Hoje o ministro da justiça, o Torquato Jardim, afirmou que é preciso ter muita prudência antes de uma eventual prisão do ex-presidente Lula porque o Supremo Tribunal Federal pode rever, como você disse, eu estava falando há pouco, a possibilidade de execução da pena após a condenação em segunda instância. Segundo o Torquato, a decisão que autorizou a prisão após a decisão de segundo grau é precária, ele disse em uma entrevista ao Estadão. O julgamento em outubro de 2016 terminou, como o próprio André Aza falou, em 6 a 5 e a corte deverá julgar aí duas ações que questionam essa autorização para execução penal. Ô Madu, como é que você viu a fala aí? Ontem foi o Marco Aurélio, né? Hoje aqui também falando o Torquato Jardim, ministro da justiça. Bom, pelo menos o ministro da justiça, por mais que eu discorde, ele tem todo o direito de falar, porque ele é membro do governo, poder executivo. Eu reafirmo o seguinte, ministro, principalmente o ministro do Supremo Tribunal Federal, só tem que falar nos autos, né? O Marco Aurélio Mello, esse pavão misterioso, né? Com ovo na boca, ele adora o microfone, impressionante. Essa é uma crítica que eu faço. O ministro Torquato, ele tem que falar, enfim, se isso é a opinião dele ou a opinião do governo. Eu só acho, Patrick, o seguinte, o Lula foi condenado por 3 a 0 anteontem e o que aconteceu? Aconteceu nada. Nada, nada vezes nada. O Brasil continuou a funcionar normalmente, melhor. A Bolsa bateu recordes hoje. O dólar, né? Para o meu desgosto, que estou no meio de uma operação cambial, caiu, né? Caiu para o maior nível desde outubro do ano passado, né? A cotação do dólar. Quer dizer, isso significa que a expectativa do mercado, da economia, da sociedade, é uma expectativa positiva. O Lula foi condenado, foi retificada, aumentada a sentença dele e o Brasil prosseguiu. Por isso que eu digo, olha, cumpridas agora todas as etapas legais, uma vez cumpridas essas etapas legais, o Lula tem que ser recolhido à cadeia. E o que vai acontecer? O Lula preso? Nada. Nada, vezes nada. O Brasil continuará a sua marcha, os brasileiros continuarão trabalhando todos os dias, porque é o que tem que ser feito mesmo, entendeu? A vida do país vai prosseguir, vamos tentar nos recuperar e o seu Lula vai ficar mofando lá na cadeira, na cadeia, para desespero dos petistas, né? Meia dúzia de... Cada vez serão menos, cada vez serão menos, como a gente já viu. A cada dia diminui a quantidade de militantes, a quantidade de defensores, né? Fanáticos do Lula, até acabar e o Lula vai ficar lá na cadeia, que é o lugar onde ele vai passar um bom tempo. E isso não é por vingança nem nada, é porque ele delinquiu, foi julgado e condenado, só isso. Vai, André Aza. Deus te ouça, Amadu. Mas sobre a fala do doutor Quato, é todo mundo pedindo prudência, né? Que prudência, porra? Me desculpem, é a lei. É a lei. Então tem que ter prudência diante da aplicação da lei, senhor ministro da Justiça. A lei, a jurisprudência do Supremo, vou repetir isso mil vezes, que é contra isso que a classe política está se mobilizando, não à toa. A lei é clara, goste-se o dela ou não. Eu, pessoalmente, não gosto, acho inconstitucional, mas vou defendê-la porque é a lei vigente. Condenado em segunda instância o sujeito, ele pode sim ser preso. E é normal que o juiz peça prisão. O Sérgio Moro pedirá. É o funcionamento correto das coisas. Por que essa prudência agora? Olha, esse pedido de prudência é um pedido de tempo para que a Carmen Lúcia paute, e ela vai pautar a rediscussão dessa jurisprudência no Supremo. E eles vão dar um jeito, o cenário está armado, a dança das cadeiras está aí. Gilmar muda de um lado, Rosa Weber muda de outro, e ninguém se lembra do Alexandre de Moraes. É aquele que não votou na deliberação anterior. Era o teoriza Vasco. O Alexandre de Moraes vai votar para flexibilizar a possibilidade de prisão. De repente subir um grau, exigir uma condenação num novo colegiado, no caso o STJ, dar tempo ao Lula. Não tenham dúvida de que isso está sendo costurado. E não é à toa, eu repito a tese em que tenho me batido, não é à toa que a classe política tem investido nessa ideia de que é melhor enfrentar o Lula na urna, pedir prudência. Por que, linhas gerais, se isso acontecer, se apesar de tudo que há contra ele, condenação em segunda instância, outras condenações por vir, o diabo, se ainda assim o Lula não for preso e adiante conseguir disputar a eleição, mas basta não ser preso, é o fim da Lava Jato. É o que é o establishment. Livra geral, o Lula é o símbolo disso. Sinto muito em decepcionar a expectativa das pessoas. Eu não falo o que as pessoas querem ouvir, eu falo o que eu acho. E são muitos, né, o que pedem e que vêm pedindo prudência, como você disse, né, Andreas, e que preferem enfrentar o Lula nas urnas. Eu só lembrando, recapitulando aqui, o próprio Fernando Henrique falou recentemente, eu lembro da entrevista também do Temer, a Folha, no domingo passado, do Rodrigo Maia, que inclusive disse aqui nos microfones, quer dizer, praticamente todos os políticos... Geraldo Alckmin, João Doria, Henrique Meirelles, todo mundo, todo mundo. Patrick. Oi, André Asa. Oi, Madu, vai lá. Não, eu concordo com o André Asa, que eu mesmo falei aqui, anteontem ou ontem aqui na rádio, que aqueles que estão em débito com a justiça, estão todos com a barra de molho, porque se o Lula for preso realmente, complica, complica pra todo mundo. Então eu não tenho a menor dúvida, concordo com o André Asa, que o sistema, né, como ele gosta de dizer, e o Zé Padilha também, o sistema tá se articulando, o sistema tá preocupado. O sistema vai pressionar a ministra Carmen Lúcia pra pautar, pra pautar realmente essa revisão da prisão na segunda instância, e abre caminho, sim, abre caminho para você derrubar a lei da ficha limpa, e passar uma borragem do Lava Jato. Esse risco, permanentemente, nós vamos estar correndo. É preciso que a sociedade esteja alerta, vigilante, porque eles estão articulando isso, eu não tenho a menor dúvida, não tenho a menor dúvida. Agora, existe um lado da justiça, André Asa, na minha opinião, existe um lado sadio da justiça brasileira, né, um lado são, né, como nós vimos aí nas sentenças lá de Porto Alegre. E esses jovens juízes também estão alertas, né, e eles estão dispostos a executar a lei, né, sem, entre aspas, aí, essas cautelas aí, estranhas cautelas, que são propostas aí pelo ministro Torquato e tantos outros. Oi, Luciana. Olha, lembrando que ontem à noite, o diretor da Polícia Federal, Fernando Segovia, ligou pro ministro Torquato Jardim, lembrando, né, comunicando a história da apreensão do passaporte, e o ministro falou que era preciso muito cuidado pra evitar qualquer tipo de constrangimento, a Lula no embarque, então, que deveria ser combinado uma forma de pegar o passaporte, inclusive, na casa do ex-presidente. O que tá se comentando também dentro da Polícia Federal é que já tá se discutindo na cúpula da PF como é que vai se dar uma possível prisão se isso for determinado pela justiça, qual vai ser a estratégia, como que isso será feito pra evitar qualquer tipo de problema, evitar, inclusive, crítica negativa a uma possível atuação da Polícia Federal. E tem também o questionamento sobre como ficam aqueles, em caso de prisão, como ficam os funcionários que prestam serviço pra Lula. Hoje são oito servidores que prestam assessoria, segurança, motorista, todos à disposição do ex-presidente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.